Olá meninas e meninas, hoje o vídeo é um bocadinho diferente. Para além de eu vos mostrar que já me podem seguir no Snapchat, vocês também vão ver as minhas app, por isso venham comigo. Então, o telefone que eu tenho é o 6 Plus, que é o branco e dourado e a capa que eu estou a usar neste momento é esta que me foi oferecida também. E a foto que eu tenho com o ecrã bloqueado é esta fotografia que eu tirei nas minhas férias. Eu uso aqui a impressão digital para poder desbloquear o telefone e com o fundo, imagem de fundo, eu tenho aqui a minha cadela, uma das minhas cadelas, que é a Kika. Agora vou posar aqui o telefone. Os 4 aplicativos que eu tenho aqui, que é aqueles que eu tento usar mais, e eu digo tento porque o Snapchat, no caso do Snap, é realmente uma coisa nova e como vocês viram no início do vídeo, vocês já me podem seguir no Snapchat. Tenho aqui por uma questão de me lembrar mais e poder-vos fazer mais alguns vídeos. No caso do Instagram, sou completamente viciada. No Facebook é onde eu partilho muitas coisas do blog, Safari para fazer pesquisa, portanto, estas são as apps que eu realmente utilizo mais. Aqui são mais utilitários. A câmera, estou sempre a utilizar a câmera. Um álbum fotográfico, calendário, relógio, notas, telefone e as mensagens. Sim, eu sou daquele tipo de pessoas que realmente têm muitas mensagens por abrir. Na segunda página, Temos aqui as definições do telefone. Temos estes extras que são dicas, a bússola, os contactos, dictaphone, etc. Aqui tenho duas coisinhas para trabalho, que é o numbers e o page, que para mim é muito importante ter aqui no telefone para qualquer emergência. Tenho aqui uma pasta a dizer redes sociais e nesta pasta eu tenho o YouTube, o WordPress para aceder ao meu blog, o Studio. O Studio é uma aplicação muito engraçada porque vocês abrem esta aplicação e vocês estão a controlar tudo o que se passa na vossa página do YouTube. Aqui tenho o SnapUp, que é um aplicativo bom para quem usa o Snapchat para conseguir publicar fotografias que não tenham tirado naquele momento, umas fotografias que já tenham tirado. E tenho o Messenger, como vêem também com pessoas aqui pendentes. A nível de fotografia. Aqui a nível de fotografia tenho alguns aplicativos. Tenho o aplicativo da GoPro, porque eu uso bastante a GoPro. Tenho aqui o Photor, que é mais a nível de cores. Um multi-frame, que permite nós fazermos montagens de várias fotografias. O Step, que também é a nível mais de... Não é de montagem, mas de edição de imagem. O InstaFisheye, que é um aplicativo que dá a sensação que nós estamos a fotografar com uma GoPro. O InstaShare, que é o meu aplicativo para partilhar as minhas fotografias para a InstaC Studio. Portanto, mando imprimir por aqui. E o Spark Mode, que é o meu aplicativo favorito de fotografia, que faz com que a fotografia fique com um reflexo. Tenho aqui extras. Tenho aqui o Running, da Nike. Tenho o iSpending, que é um app que eu já falei dela no blog, que permite que vocês coloquem todo o vosso ordenado aqui e toda a saída do dinheiro e vocês chegam ao final do mês e veem os relatórios. Tenho aqui a Connect, que é um aplicativo para o meu relógio da Garmin. Tenho o Flow Free, que é um jogo que eu estou completamente viciada e os casamentos.pt, que não vou dizer paraquê que é, mas não, não vou casar. Aqui na seguinte página, então tenho todas aquelas coisas que eu raramente uso, como por exemplo os mapas, app store, vídeos, game center, etc. Como vocês sabem, qualquer pessoa que tem iPhone tem esta treta aqui e eu como não costumo usar, porque eu não uso o e-mail por aqui, não uso música, não utilizo aqui esta aplicação para a saúde por causa do Garmin, a calculadora não me volta e meia uso. Realmente aqui o Booking, por acaso, é algo que eu de momento até estou a usar, mas raramente costumo usar porque eu gosto de ler livros com páginas mesmo e de papel, não propriamente num telemóvel. Mas pronto, de momento são as minhas aplicações. Espero que tenham gostado e beijinhos! Tchau, tchau!